O Congresso Nacional, a Câmara Federal, está de parabéns. Mês de março é o mês que se comemora o Dia das Mulheres. E nesse sentido, o Congresso Nacional, a Câmara Federal, na liderança do presidente Arthur Lira, escolheu três mulheres que merecem o nosso respeito e o destaque. São verdadeiras três mosqueteiras que defendem o Brasil, que defendem o progresso, a liberdade e a justiça acima de tudo. Deputada Bia Kicis, agora presidindo a Comissão de Constituição e Justiça. Deputada Aline Sleutres, agora presidindo a Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento da Câmara Federal. E a deputada Carla Zambelli, agora também à frente da presidência da Comissão de Meio Ambiente. Quem ganha com isso é o Brasil. É o Congresso Nacional em destaque, com três verdadeiras mosqueteiras. Não podia aqui deixar também de dizer que faz parte desse time, por conta do executivo, a nossa ministra Tereza Cristina, que também representa a agricultura brasileira, o agronegócio brasileiro. Um abraço a todas e parabéns. Um abraço a todos.